Música O um é civil modo tá perfeito Nossa Tá ótimo Tá ótimo mas ele já sabe que civil modo tá melhor ainda Tá ótimo É, pô Tem que ser assim mesmo Bão, hein Por que abre desse jeito? Ah, tá bonito Hello, uh, I play guitar Alright, hit us Alright, uh, I'm just gonna Hit you with a couple bluesers, I guess Sounds good Alright Shit Fuck, I'm really nervous I'm really nervous, shut up Hey, it's okay, you can do it I believe in you, Evan Boa É isso Acreditei, eu não consigo mover na moral You know what they're gonna do to you in jail? Why am I gonna jail? Let me show you Caralho Como é isso aqui, zão? O que? Parece um boneco de mim De, sei lá, cara Um bonequinho de brinquedo, velho Olha como o Shaqueline Tá pegando o Kevin Hart Que pô é essa, velho? You know what they're gonna do to you in jail? Why am I gonna jail? Let me show you What the hell is gonna happen to your little ass O que é isso, man? Caralho Que pô é essa, mano? Ai, que que é isso, cara? Caralho Jaqueline Que é isso, louco? Tá louco, mano? Cala a boca Cala a boca Cala a boca Essa legenda Isso aqui dá ban, cara Ai, que que é isso, cara? Que que vocês estão comendo? Começou forte Já tá, começou muito bom Aí, já moral Já tô com esperança desse Red, cara Eu já tô Vai se fuder Back shots Or a good career I will pass on the back shots I want to focus on myself I strive for a well-organized schedule That balances work And personal life Allowing me to focus on my career goals While maintaining a healthy lifestyle By prioritizing tasks Setting realistic deadlines And continuously learning And improving my skills I like watching videos Of black men shaking their booty cheeks I don't know why But when I click on a video And see a black man shaking his cheeks It just makes my mouth drool And I start dancing with the black man as well Sometimes when I look at myself in the mirror I sometimes hallucinate And see black men twerking on my couch It brings a... Porra, cara Tunei 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 Tá tunado já Você com quem, Pedrão? Eu na casa do meu mano Porque ele falou Que não tem ninguém Pra beijar ele No dia dos namorados Sempre ajuda o meu mano Cara, vocês são doentes, cara É impressionante Toque, toque Toque, toque Tunei O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?